Mantenha a distância de mim Eu não quero retrair Você tem o poder de dominar meu coração Eu não consigo dizer não pra você, pra você Fala que me ama e não assume Na vida ela já pegou o costume De me fazer sofrer De me fazer sofrer Amor, não diga que não Eu vou ficar por aqui Se for pra recair Tem que ser com você Amor, não diga que não Eu vou ficar por aqui Se for pra recair Tem que ser com você Com você Fala que me ama e não assume Na vida ela já pegou o costume De me fazer sofrer E me fazer sofrer Amor, não diga que não Eu vou ficar por aqui Se for pra recair Tem que ser com você Amor, não diga que não Amor, não diga que não Eu vou ficar por aqui Se for pra recair Tem que ser com você Com você Com você